Bom dia pessoal, é que vamos todos nós, eu estou muito bem e muito feliz com o que vocês estão me mandando. Este será o trabalho desta semana, colorido, cada um de vocês fará uma luvinha ao entorno de sua mão, assim como a união faz a força, a união também fará o desenho de vocês ficar uma composição muito linda e colorida. Então vamos lá? Bom pessoal, então para fazermos o trabalho será necessário os seguintes materiais, uma caneta preta para contorno, lápis, borracha, uma régua para fazer as margens e uma folha grande que é a folha 3. Caso na escola não tenha a folha 3, é só pegar duas folhas menores e com o auxílio de uma fita fazer a união destas duas folhas, tendo cuidado para ficar bem retinho, mas se tiver a folha 3 melhor ainda. Então, olhem, vocês agora tem uma folha A3, né? Para fazer o trabalho, caso vocês não tenham a folha grande. E para completar, os lápis de cores, tá? Com uma gama maior de lápis, quanto maior os lápis de cores, a diversidade, maior será o resultado colorido. Só para corrigir, tá pessoal? Eu há pouco falei duas vezes errado, isso aqui é lápis de cor, não existe lápis de cores, tá? São várias cores, mas os lápis são coloridos. Então, eu usei a palavra errada, é uma caixa de lápis de cor, desculpe. Agora, iniciando o trabalho propriamente dito, vocês pegarão a folha A3, né? E com o auxílio de uma régua, a largura de uma régua, vocês farão a margem nos quatro cantos, certo? Eu fiz numa folha pequena, para ficar melhor, para demonstrar para vocês. Então, ó, os quatro cantos, uma margem, depois vocês pegarão essa mesma folha e farão assim, ó, uma leve dobrinha, só para saber onde é o meio, tá? Para dividir a folha ao meio, no sentido horizontal, e a olho, vocês farão a divisão aqui em três pedaços, tá? Então, vocês obterão no final, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis quadradinhos do mesmo tamanho, ou seja, seis módulos para fazer o desenho. Bom, agora, nós faremos o desenho propriamente dito. Esta folha pequena também pode demonstrar, ó, que se vocês fizerem, né, na pequenininha, vocês verão que não terão muitas opções de mãos. Por isso, deverá ser na folha grande, tá? Então, feitos os módulos, pessoal, vocês farão uma luva, vocês colocarão a mão em várias posições, ó, partindo dos cantos. Pode ser um pedacinho de dedo, pode ser a mão inteira, né? Vocês vão praticamente ocupar o espaço todo com a mão posicionada em várias posições, certo? Não é bom fazer mãos sobrepostas, porque senão dará confusão. Então, vocês, como tem uma mão menor que a minha, será fácil, pode ficar uma distante da outra. Feito o desenho sobre os módulos, tá? Vocês escolherão lápis de cor do gosto de cada um de vocês, tá? Então, vocês têm o fundo do quadrado, nesse caso é verde, tá? E os dedinhos que estão sobre este quadrado, eu pintei de vermelho. Mesma coisa aqui, ó, tá? Não vão fazer tudo igual, vocês vão trocar, cada módulo tem uma cor diferente. Aqui a mão ficou em azul, que é diferente do dedo vermelho, e o fundo ficou laranja. Laranja, diferente do fundo verde vizinho. E assim por diante, ó, tá? Então, vocês vão escolher cores do gosto pessoal de cada um, né? Cada módulo tem que ter uma cor diferente da do vizinho, assim como das mãos. Na hora de colorir, pessoal, é que acontece o principal objetivo deste trabalho. Procurar pintar dentro do limite, observando quando tem uma linha divisória, tá? Parece ser uma coisa muito fácil, mas exige bastante atenção, tá? Certinho? Aqui até foi feita uma margem dupla, também foi alterado a cor da margem. Vocês também poderão fazer isso, certo? Com o trabalho feito, vocês farão o contorno das mãos, né? O contorno das linhas, e vão pintar a margem da maneira que vocês quiserem. Certinho? Ah, uma coisa que vocês devem ter bastante atenção. Na hora de fazer a luvinha, pessoal, vocês deverão abrir a mão e o lápis deve ficar em pé para dar uma volta ao redor dos dedinhos de vocês, tá? Olhem só, é reto, certo? Para que fique uma luvinha que fique mesmo a silhueta da mão de vocês. Olhem, tá? Se vocês entrarem muito com o lápis aqui, o dedinho vai ficar super firme. E se vocês fizerem assim, vai ficar uma patinha, tá? Então, vocês devem prestar atenção na hora de fazer a luvinha. Mão aberta e o lápis em pé. Se vocês acharem melhor fazer esses desenhos na posição em pé e não sentados, ele ficará melhor ainda, tá? Um abraço. Espero receber os trabalhos de vocês com a mesma qualidade até então, né? E um bom feriado do dia 7 de setembro. Beijos. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.